A DR Automecânica está recebendo aqui hoje um Santana Quanto 2.0 equipado com carburador 3Z. Não dá marcha lenta, fica acelerado porque o eixo enrosca. E quando você acelera o carro, ele vaza na bomba de combustível. Que a bombinha que injeta o combustível é daquelas que o tamanho é grande. Essa bombinha, ela costuma dar esse defeito em alguns carburadores da Solex. Quando tem o diafragma um pouco maior do que os outros. Porque alguém coloca muito abrilhantador, começa a dar brilho no carburador, ele vai perdendo a resistência. As rosquinhas do carburador, tudo vai se deteriorando. Então é melhor não fazer isso. Usar um produto mais leve, como descarbonizante. Porque esse produto aí, em alguns carburadores, ele é um carburador que todos eles têm esse problema. De muito banho, muito banho, ele vai perdendo a rosca. A primeira coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, que os mecânicos traziam a base para mim embuchar corpo de carburador. E pediam para mim um passar brilhantador. Que depois, quando apertava o carburador, as rosquinhas saiam para cima junto com o parafuso. Aí está o carburador, depois de alguns reparos. Troquei o eixo principal. Troquei a borboleta, porque ele não voltava para o lugar. Ele enroscava no meio. Também, eu acredito, que seja por algum banho forte que ele começou a enroscar. Então a solução aqui, para esse problema aqui, é pegar, não ficar arrancando as buchas do carburador. Mas sim passar um alargador um pouquinho maior de 8,4. Por um eixo de 8,4, bem justinho. Para não ter que ficar arrancando essas buchas original de fábrica. Que essas buchas, ela é do material especial. Então ela tem um cortinho no meio para absorver a caloria. E aqui são três materiais diferentes. Examaque, ferro do eixo e mais o latão da bomba. Se você fizer isso, provavelmente no futuro vai acontecer com alguém. Após ele para brilhantar. Ou depois, o calor do carro, ele vai travar antes de chegar no fim da borboleta. Então o aconselhável aqui, é passar um eixo mais grosso um pouquinho. Nas buchas original, que ela tem um cortinho para absorver o calor. E você coloca a borboleta bem vedadinha. E o problema fica resolvido. E a bomba aqui, o problema dela é pra inar ela. Fazer nova rosca. Pra inar também a tampinha. E trocar o diafragma. Colocar um diafragma novo. Que ele vai encaixar certinho aqui na posição. Agora que ele foi pra inado. E vai resolver o problema do carro. Então eu vou terminar de montar. Depois eu volto a montar para vocês como ficou. Destinamos a montagem do carburador 3Z. Vamos colocar no carro e funcionar pra ver como vai ficar agora o funcionamento do carburador. Depois dessas correções. Aqui está terminado o serviço do Santana Quanto 2.0 com o carburador 3Z. Os cuidados que você tem que ter com esse carburador é nunca querer tirar os misturador. Procurar limpar sempre no lugar com alguma química fraca ou descarbonizante. Mas nunca tentar tirar. Porque ele vai entortar de qualquer maneira. A não ser que você tenha um igualzinho pra colocar no lugar. Outra coisa é essa válvula aqui que bloqueia a marcha lenta. Que também tem que ter um terra bom pra uma parte de 12 volts e uma parte de terra no carburador aqui pra funcionar. Senão não funciona. Então o principal serviço dessa marcha aqui. Dessa marcha lenta. É bloquear o combustível na hora que você reduz o carro na descida. Quando você reduzir o carro na descida, a pressão do coletor vai puxar o pino de volta lá e vai tampar. Não vai passar gasolina mais pela válvula até que você não pisar no acelerador novamente. Então ele volta sempre pra marcha lenta normal. Ele é baseado em pressão do coletor que ela funciona. Não corte, não faça isso. Agora o eixo, que nem eu coloquei aqui um eixo de 8,4, você tem que ter uma ferramenta pra fazer isso. Você pode até fazer, mas tem que ter uma ferramenta. Não é com uma furadeira normal. É uma furadeira grande com uma marcha reduzida. Ela tem que virar bem devagarzinho com um alargador de 8,4 pra que isso seja feito de maneira técnica. Não simplesmente enfiar a furadeira aí que não vai funcionar. Quanto? Que ficou perfeita a marcha lenta, aceleração. E o eixo tá voltando certinho pro lugar. A marcha lenta tá bem constante. E é isso aí. Então vamos terminar aqui agora o vídeo. E na próxima oportunidade vou falar mais alguma coisa do ciclo carburador e da fímica usada pra limpar ele. Essa é a furadeira que eu me refiro quando falo em puxamento com um eixo um pouquinho mais majorado. Ela é uma furadeira que foi montada só pra isso, com uma redução de velocidade, que funciona bem estragadinho, pra que você não tenha o problema de passar um alargador desse e ele estragar o carburador. Ela tá aqui reduzida pelo menos uns 40% a velocidade normal dela. Então ela tá no mínimo.